Muita gente vem me perguntando, Ian, mas eu não sou empreendedor, eu não consigo empreender, isso não é pra mim, eu odeio meu trabalho na CLT, eu quero me libertar, mas eu não sou empreendedor. Sabe o que eu falo? Cala a sua boca! Óbvio que você é empreendedor, cara. Você empreende na sua vida, porque sabe qual é a verdadeira definição do empreendedor? É um grande resolvedor de problema. Então me fala pra mim, quantos problemas você resolve por dia na sua vida? Perrengue aí com a família, perrengue pra pagar as contas, perrengue com sei lá o que. Cara, você tá resolvendo o problema o tempo todo. O ser humano é um grande empreendedor, porque a nossa capacidade evolutiva vem da nossa capacidade de adaptação. E adaptação frente aos obstáculos, às dificuldades, aos problemas que a vida, a natureza, o nosso contexto nos traz. Então a gente apenas tá se tornando cada vez melhor em resolver problemas. E aí a gente começou a dar nome, né? Criar um monte de nome pra isso dentro do mundo do empreendedorismo. Mas todos nós somos empreendedores, tá? Algumas pessoas têm um pouco mais de conforto com o risco. Então isso lhes permitem arriscar mais e inovar mais. Que é um ponto importante pra criação de soluções pra problemas. Então você tem talvez características, comportamentos e processos mentais que podem estimular o sucesso em empreendimentos. Mas todos nós temos total capacidade. Se você analisar aquele livro também, o Mindset, da Carol Dweck, se eu não me engano. Ela fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. E o Mindset fixo é quando a pessoa justamente vem com esse mimimi de eu não sou empreendedor. Ninguém na minha família é e eu não tenho capacidade pra ser. E isso é uma grande besteira, porque você pode desenvolver isso. Mesma coisa com a criatividade. Não sou criativo, óbvio que você é. Só que você pode estimular ações e comportamentos que facilitem esses elementos aí na sua vida. Então, confie no seu tino empreendedor. Você talvez só precisa aflorar isso daí. Você só precisa, de repente, conviver com mais pessoas empreendedoras. se expor a lógicas de criação de negócio, de criação de ideia, de busca de soluções que talvez o seu trabalho atual não te estimule, não te desafie tanto, porque você está na zona de conforto. Então, você tem uma previsibilidade muito grande de tudo que vai acontecer e das formas de resolver isso. Você faz da mesma maneira nos últimos 10 anos. Então, você acha que não tem esse jogo de cintura que a gente acaba estereotipando aí dos empreendedores, que é matar um leão por dia, que é pivotar o negócio, que é trazer soluções inovadoras, que vão salvar o mundo e tal. Você tem isso tudo. Talvez esteja um pouquinho mais lá dentro, embaixo aí das camadas de cebola, das camadas que a ilusão, essa maia, essa matrix foram trazendo aí em função das bolhas de conforto que você foi criando, seja no trabalho, seja no seu relacionamento, seja a forma como você lida com os desafios que se apresentam para você, mas você tem isso, tá? Então, você tem que buscar uma forma de se entregar e se expor mais a contextos onde eles demandam, demandem, não sei como se fala agora, isso daí para botar para fora. Então, como eu falei, conviver mais com pessoas que estão seguindo dessa forma, fazer coisas diferentes do que você está acostumado a fazer, nem que seja um caminho de volta para casa, um fim de semana, em vez de você ir para o mesmo restaurante ou fazer, ou assistir o mesmo programa, testar uma coisa diferente, e você com pequenas, pequenos elementos, pequenas pitadas assim no dia a dia, você vai começar a se sentir mais energizado, e aí é só você ir transmutando isso para o contexto do trabalho. Começar um hobby artístico pode trazer muito disso também, começar um novo esporte, você abraçar mais desafios, nem que seja no contexto de prazer, no primeiro momento, e aí, naturalmente, depois, quando eles pintarem no contexto de trabalho, de projeto, vai ficar muito mais fácil de lidar e você vai se perceber empreendedor. Quer dizer que você precisa empreender? Não, tá? Empreender é apenas um caminho, mas não elimine, sem mesmo se questionar em relação à sua capacidade empreendedora, o que você tem. Então, se depois de questionar, experimentar, se expor, e buscar, e sentir que, pô, não, realmente, não é a minha praia, eu preciso de mais segurança, conforto, eu preciso de mais tranquilidade, previsibilidade, eu preciso de cargo público, um funcionarismo, um funcionário, preciso me tornar um funcionário público, tá de boa, não tem certo e errado, tá? Só não sai, pô, te dando banda, se auto-sabotando antes de você iniciar a parada, tá ligado? Então, esse é o meu desafio aqui, esse é o meu questionamento pra ti. Todos nós somos empreendedores, porque nós empreendemos na vida, e a vida não tem nada mais complexo, né, com contexto complexo do que a nossa própria vida, e você tá aí, garotão, beleza? Então, seguimos nessa, se fez sentido, dá o seu like aí, compartilha isso aí com todos os pseudoempreendedores que você acredita que lá no fundo eles têm, mas estão pseudo-sabotando, acho que pode plantar uma sementinha boa, se precisar de ajuda pra desaflorar, desabrochar esse tino empreendedor aí com segurança, né, conta comigo, porque tem um monte de formato legal aí na descrição de mentorias, cursos, que podem desbloquear isso daí pra ti, beleza? Seguimos!